Um celular explodiu no bolso da camisa de um idoso. O homem de 76 anos estava sentado tomando um chá, quando de repente o aparelho explode e começa a pegar fogo. Uma pessoa corre para ajudar a vítima e rapidamente o idoso se livra do celular. Por sorte, o pior não aconteceu. O idoso teve queimaduras leves e passa bem. Esse caso aconteceu na Índia. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.